Oi gente, tudo bom com vocês? E hoje eu vou fazer uma resenha Vou testar um produto aqui, né? De uma máscara para o rosto, né? Eu estou começando agora A cuidar da minha pele, né? Então eu fiz umas comprinhas no site da Coisas E na Web E eu recebi Essas amostras aqui Dessas máscaras aqui da Oceane Essas máscaras aqui E eu vou testar com vocês, né? Pra ver se é boa, se não é Se vale a pena, se não vale a pena Então vamos lá, gente Minha pele já tá limpa, tá, gente? Até coloquei isso aqui pra poder Aplicar direitinho no rosto todo Gostado, gente? Minha tearinha de onzinha De três reais Gostou três reais Três? Três reais Aqui, essa máscara aqui Eu vou usar essa daqui Pérola Isso, máscara de pérola Ó, essa daqui Deixa eu abrir Deixa eu abrir aqui Até obter uma mistura homogênea Aplique imediatamente Em toda a área do rosto Deixe agir por 20 minutos De 15 a 20 minutos Tô ruim pra ler, gente Porque eu tô sem óculos Então vamos lá Vamos abrir esse potinho aqui, né? Fez graça Misericórdia Meu Deus Ó Abri o potinho E um estelinho de cheirinho estranho Estelinho de... Não sei, gente Cheirinho... Não sei, gente Isso tem cheiro de quê? Pote colorante Cheirinho estranho, gente Mas vamos lá Vem com esse medidorzinho Aqui Tá tudo bagunçado Isso aqui, né? Pra clicar com essa espátula Vem botar Vou pegar a água aqui Que eu botei no potinho A água aqui Tem sete medidas Então vamos lá Uma Duas Três Quatro Cinco Seis Sete Será que vai dar certo? Agora vamos mexer, né? Vamos mexer Mexer isso aqui Gente, isso vai dar certo? A máscara tá muito... Tá muito dura Olha isso, gente Tá uma maçaroca aqui Gente Tá uma massa, gente Aqui Ó Vou botar mais um pouquinho de água Peraí Só mais um pouquinho Tá muito dura Não consegue, né? Não tá muito Gente, olha isso Essa massa Não tá uma maçaroca Olha aqui Vou botar mais um pouquinho de água Tá muito dura Dois mil anos depois Agora tá mais homogêneo Mas não sei se é assim não, gente Não sei Ó Já tá mais homogêneo Tá vendo? Ó Então vou aplicar no rosto Vou olhar aqui na tela, gente Do celular Ah, porque eu tô sem espelho Aqui Esqueci se pegar o espelho Então vou aplicar aqui Passar Camada grossa A gente fala ali Passar uma camada grossa Vou aplicar o produto todinho Olha o demônio Olha o demônio Corre Eu não gosto muito do cheiro, não Sabe? Tem cheiro sai, sei lá De pós-colorante Mas só que mais fraquinha Eu vi se tá torto Tá torto Então, gente Vou esperar uns 15 A 20 minutos E venho aqui Mostrar pra vocês Tá bom? Olha que lindo Tá parecendo um monstro Então, gente Gente, acho que já secou Eu acho, né Ó, tá Aqui, ó Bem seco Agora eu vou tentar tirar isso aqui Vamos ver se sai Começar por aqui Parece uma lãinha Uma pastinha Tira isso aqui Tô sujando a cama todinha Isso aí que eu vou fazer Eu vou lá lavar o rosto Vou lá lavar o rosto E venho aqui pra Falar pra vocês O que eu achei Tá bom? Então, gente Eu não enxaguei com água, não Eu só tirei Desci um pouquinho O algodão Né? E fui passando Tirando só com Só com um pouco de soro Fisiológico Fui passando Tirando, né? Porque a água Tem cloro, né? Então Não vai dar pra saber Como que Tá o efeito Então, gente O que eu achei? Ficou a pele Ficou bem macia Eu acho que ela tá mais iluminada Seja essa, gente Não sei Tá mais macia Mais assim, sabe? Mais bonitinha a pele Ó Eu gostei Só que Eu acho, gente Que não vale a pena Por quê? Só o trabalho De fazer isso aqui Misturar com água Faz mó sujeira Aqui eu fiz mó sujeira Pra poder fazer Essa misturinha Eu não acho Que vale muito a pena Só por causa disso Sabe? Eu preferia Comprar logo Uma máscara pronta Né? Que ia dar pra render mais Fora que Essa aplicação É só uma aplicação Que dá pra usar Talvez dê Eu acho que Por exemplo Se quiser usar Metade disso aqui No rosto Não sei se dá Talvez dê Mas mesmo assim Acho que não vale Muito a pena Eu preferia Comprar uma pronta Né? Um pouquinho mais caro Mas acho que Dava render muito mais Muitas mais vezes, né? E eu vi o preço Mais ou menos Custa Mais ou menos É uns 8 10 reais 13 reais Vou ver o preço Do meu computador E esse é o preço Dessa máscara, né? Então eu não sei Se vale a pena Pra mim Eu acho que não vale a pena Não, gente Eu preferia comprar Uma máscara pronta Já Né? Pra fazer É pra fazer A hidratação da pele Assim uma vez na semana Né? Uma, duas vezes Não sei Tô perdida ainda Nessa parte De skincare, né? Então é isso, gente Olha que tá Uma bagunça Tá uma bagunça aqui, ó As massinhas do negócio Tá uma bagunça aqui Então, gente Pra mim Não vale a pena Essa é a minha opinião Se você gosta Já usou Comenta aqui embaixo Comenta aqui embaixo Se você gostou Se você já comprou Já usou Se você usa De um jeito diferente Se tem uma preferida Se tem uma preferida Né? E é isso, gente Esse é o meu vídeo De hoje Tô com a cara Ainda assim Sem nada Né? Na pele Deixa eu respirar Né? Vou só passar Um protetor solar Daqui a pouco Passar um protetor solar E é isso, gente E vai ter o vídeo Da minha rotina Tá, gente De skincare Skincare Aqui no canal Gente, tô um pouco Sem tempo pra gravar Mas eu vou tentar Gravar a minha rotina Né? Não tem muita coisa, gente É tão simples Mas eu vou gravar assim mesmo Espero que vocês tenham gostado Desse vídeo, gente É a primeira vez Que eu fiz esse resenha Aqui de produto pra pele, né? Espero que vocês tenham gostado Do vídeo Se você gostou Deixa o like no vídeo, gente Deixa o like aí no vídeo Se inscreve no canal Compartilha meus vídeos Me siga no Instagram, gente Me siga no Instagram também Que eu sempre tô dando Umas dicas lá Mostrando um pouquinho Do meu dia a dia Tá bom, gente? E até o próximo vídeo Beijos Tchau, tchau! 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 Tchau.